A noite chega e você distante E eu nesse instante recordo de ti Estou sozinho nesta noite escura Sofrendo amargura do amor que perdi Você foi embora, não mais me adora E eu nesta hora soluço de dor Lembro com saudade dos lindos momentos Quando explodiam nossos sentimentos Em loucos delírios nas noites de amor Gritou Que destino cruel A mulher que mais eu amava Eu nunca esperava que fosse infiel Gritou Que destino cruel A mulher que mais eu amava Eu nunca esperava que fosse infiel A noite chega e você distante E eu nesse instante recordo de ti Estou sozinho nesta noite escura Sofrendo amargura do amor que perdi Você foi embora, não mais me adora E eu nesta hora soluço de dor Lembro com saudade dos lindos momentos Quando explodiam Nossos sentimentos em loucos delírios Nas noites de amor Gritou Gritou De destino cruel A mulher que mais eu amava Eu nunca esperava que fosse infiel Gritou Gritou De destino cruel Que destino cruel Que destino cruel A mulher que mais eu amava Eu nunca esperava que fosse infiel Gritou A mulher que mais eu amava Música